Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. No vídeo de hoje eu vim responder perguntinhas de vocês. Eu postei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, nos stories, e pedi pra vocês mandarem perguntinhas, o que vocês queriam saber, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem, e aí vocês me mandaram lá, né? Se você não me segue no Instagram, me segue lá pra você participar dessas coisas, né? Que eu tô sempre interagindo por lá com vocês, então já me segue lá. O link tá aqui na descrição e de todas as minhas redes sociais, né? TikTok, Twitter, Instagram, tá tudo aqui na descrição, então me segue lá pra gente ficar mais juntinhas, mais próximas ou próximos, né? Então é isso, gente, agora eu vou responder as perguntinhas de vocês. E se você já gostou desse tipo de vídeo, já curte aí pra eu saber se eu devo trazer mais. Comenta aqui a sua dúvida, a sua sugestão de vídeo, o que você quiser, tá? E compartilha com todo mundo. Então vamos lá, agora eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Então, gente, eu peguei o celular da minha mãe emprestada aqui só pra eu ler as perguntinhas mesmo. E eu não vou falar nomes, porque eu não perguntei se podia falar os nomes, então não vou falar os nomes. Só vou falar as perguntas mesmo e responder, tá? Então vamos pra primeira pergunta. E a primeira pergunta é, em quem você se inspira? Gente, em quem eu me inspiro? Eu me inspiro em muitas pessoas, eu acompanho muitas pessoas e eu sou apaixonada, sabe, com esse mundo. Então eu admiro muita gente, me inspiro, né? A Mari Maria, a Laura Brita, a Bia Siqueira de Ficando Gata, a gente só apaixonava com ela. A Gabriela Ramos, a Laís Brito também, a Giovanna Kembe. Gente, tem uma galera, eu sou apaixonada. E a Letícia Xavier, gente. Eu amo elas assim, sabe? Tudo pra minha carreira. E eu me inspiro muito nelas. E a outra pergunta é, você tem o TikTok? Sim, eu tenho o TikTok e o link está aqui na descrição do vídeo. E, gente, o TikTok é a rede social que eu tenho mais seguidores. Vocês não estão entendendo, não. Eu tenho mais de 20 mil seguidores lá no TikTok, mas se você não me segue, me segue lá. Eu não sou tão presente, mas quase todos os dias eu tô lá fazendo TikTok. Então me segue lá no TikTok também. E a próxima pergunta é, como você conheceu o Adriel? Quem não sabe quem é o Adriel? O Adriel é o meu namorado. E a gente se conheceu na escola. Quando a gente se conheceu, eu tinha até outro namorado e ele ficava no meu pé. Mas se vocês quiserem se interessar, eu trago a história do nosso relacionamento aqui, tá? Mas eu conheci ele na escola. De quanto em quanto tempo você lava e hidrata o cabelo? Eu hidrato meu cabelo todas as vezes que eu lavo, né? Eu gosto de deixar creme, passar máscara, enfim. E eu lavo o cabelo duas vezes na semana, que é terça e sexta. Uma saudade. Uma saudade é o meu avô que faleceu, infelizmente. Melhor fase da vida. Ai, gente. Ai, não sei. Essa que eu tô vivendo tá sendo muito especial pra mim, que eu tô me descobrindo aqui na internet, né? Eu tô me encontrando aqui demais. Mas também teve muitas fases boas da minha vida. Mas eu acho que é a atual que eu estou no momento. Uma lembrança. Meus 15 anos. Foi tudo pra minha carreira, gente. Foi muito legal. Próxima pergunta. Objetivos de vida. O mais forte objetivo da minha vida é independência. Independência financeira, tudo. Eu quero ser muito independente. E sonho. Gente, eu tenho muitos sonhos, sabe? Eu tenho sonho de viajar. Tipo, de ajudar a minha família. Ai, gente. Eu sou uma pessoa tão sonhadora. Eu tenho tantos sonhos que vocês não têm noção. A próxima pergunta tá perguntando quantas pessoas eu já beijei em um dia. Tipo, assim, o número máximo de pessoas que eu beijei em um dia. E o máximo foi dois, gente. Dois em um dia. Só. E aqui tá perguntando se eu já beijei mais de três. E a resposta é não, porque o máximo foi dois. A próxima pergunta tá perguntando quais você acha que são os contras e os prós da vida de blogueirinha. Eu acho que um dos prós é que você é a sua própria chefe, né? Você que comanda ali tudo. Mas tem um contra nesse mesmo negócio. Você ser a sua própria chefe. Que às vezes você não vai querer se dedicar. E às vezes você vai querer se desgastar muito. Então, eu acho que isso é um contra. Você se cobrar demais. Eu me cobro muito. Gente, eu acho que pra mim tem mais prós do que contra, sabe? Que eu sou apaixonada nisso que eu faço aqui. Eu realmente tô me descobrindo. Eu tô me encontrando, sabe? Eu tô na melhor fase, assim, que eu tô nessa internet. Eu tô apaixonada com o que eu tô fazendo. E eu sei que isso não é coisa de momento. Porque eu tô, assim, me entregando inteira. Porque eu tô amando isso tudo. Mas, gente, eu não sei, sabe? Mas eu acho que tem mais prós do que contra. Eu só não sei dizer muito bem, assim, definir. Também as pessoas... Um dos contras é que as pessoas não enxergam isso como um trabalho. Mas isso é um trabalho. Enfim. É muita coisa, gente. É uma lista de prós e contras. Mas, na minha opinião, tem mais prós do que contras. A próxima pergunta tá assim. Você é mais caseira ou festeira? Então, eu sou equilibrada. Do mesmo jeito que eu amo a festa, eu também amo ficar trancada dentro de casa. Então, eu tô assim, ó. Equilibrada. A próxima pergunta foi assim. Peraí, gente. Calma. Perdi a pergunta. Que legal, gente. Interessante. Perdi a pergunta no meio do vídeo. É interessante, sabe? Achei. Tá perguntando. De onde veio a ideia de começar a ser uma influenciadora digital? Gente, simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Eu tava postando uma caixinha de perguntas assim. Aí, as pessoas me perguntando dicas de cabelo. O povo me perguntou. Porque meu cabelo evoluiu muito, né? E aí, as pessoas foram perguntando. E eu fui postando as dicas. E aí, acabou que eu, né? E fui. E fui. E tô aí até hoje. Próxima pergunta. Pra onde que vai tanta comida? Então, gente. Também não sei. Porque, assim. Realmente, eu não sou magra. Eu não sou uma pessoa, tipo assim, magrinha. Nada disso. Não sou. Mas, pela quantidade de comida, assim, que eu como. Era pra eu ser no mínimo obesa. No mínimo obesa. Sabe me entendendo? Porque, gente. Quem me acompanha no Instagram sabe. Quem convive comigo sabe. Que eu sou... Sei lá, gente. Eu não sei me definir quando o assunto é comida. Porque eu sou comilona mesmo. Pedreira. Próxima pergunta. Você já viajou de avião? Não. Ainda não. E também nunca saí do país. Que também é uma pergunta. Nunca viajou de avião e também nunca saí do país, né, gente? Choramos. Mas um dia vai acontecer. Vai dar certo. Deus é pai. Não é padraço. A próxima pergunta tá assim. Qual foi a sua viagem favorita? Gente, eu não sei dizer. Porque a viagem desse início de 2020 foi, assim, perfeita. Perfeita. Eu viajei muito, 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 muito. Eu fui pro The Ex. Fui pra Uberlândia. Gente, foi perfeito. Sério. Foi maravilhoso. Mas tem uma que eu fui pra Praia Grande também. Foi maravilhosa. E, gente, eu não sei dizer qual foi a minha viagem favorita. Acho que todas. A próxima é... Quantos cachorros você tem? E eu tenho só um. É meu único pet. Esse meu cachorrinho, só um. Que é o Paçoca. Mas eu pretendo ter mais. Pretendo pelo menos uns dois. Que eu preciso apagar. Agora eu tô assim. Eu sempre fui apaixonada com cachorro. Mas agora eu tô assim. Fissurada. Eu tô amando a experiência de ter cachorro. A próxima pergunta é... Você pretende ter filhos? Pretendo ter dois. Um menino e uma menina. Mas bem, ó. Bem, bem, bem. Né? E aqui a próxima. Eu acho que é a última. Você tem vontade de fazer algum procedimento estético? Tenho. E se Deus quiser, eu vou fazer. Eu vou colocar silicone. Não sei se eu faço uma rinoplastia. E, gente, eu não quero me modificar inteira, sabe? Mas eu pretendo, sim, fazer algum procedimento futuramente. Mas... Não sei. Mas eu quero fazer, sim. Então foi isso, gente. Não teve tantas perguntas. Mas eu respondi todas que estavam lá. Eu acho que eu respondi todas. Eu espero ter respondido todas, tá? Mas, qualquer dúvida, é só me perguntar aqui no Instagram, no meu direct. E depois eu vou fazer mais vídeos respondendo perguntas. Então já me segue lá no Instagram, tá bom? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aqui. Comenta. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me segue nas redes sociais que tá tudo aqui na descrição, tá? Um beijo e até o próximo.